Rapaziada, eu prometi, eu prometi isso, eu prometi que eu ia voltar em casa pra comemorar essa porra, eu prometi, eu prometi pro velho que eu carreguei isso aqui a semana inteira, eu prometi pro velho. Eu prometi, eu prometi pro velho, eu prometi pro velho que eu ia vir aqui, eu prometi, eu prometi pro velho, eu prometi que eu ia vir aqui fazer isso aqui, vai tomar no cu o governador que eu sou obrigado a ficar com porra de ingressos do Flamengo que o Maracanã é nosso, eu prometi pro velho que eu ia fazer isso aqui, eu prometi que eu tô com medo, eu vou comer essa merda que vai sair pelo cu, vai sair pelo cu mais tarde, foda-se, porra, tomar no cu é tudo nosso, Eu prometi que eu vim em casa aqui, acabou o caô, essa porra aqui é vaso, respeita quem tem casa, acabou o caô, tomar no cu, eu prometi esse caralho, foda-se, tudo nosso, cadê o chefe, porra, tudo nosso, a barreira é nossa, esquece, tamo junto, fecha aí, corta pra mim, foda-se, Porra, esquece, esquece, vaso pra caralho, tomar no cu, tá cumprido, porque é vaso pra caralho, esquece, porra, doutor, essa é pra você, caralho, porra, hoje é orgia, porra, foda-se.